A gente fala agora de obras, gente, porque as obras do contorno rodoviário de Três Lagoas foram retomadas e devem ser concluídas dentro de dois anos. Passado o período chuvoso, as obras do contorno rodoviário de Três Lagoas foram retomadas, como explica o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho. As obras foram retomadas agora no início do ano, né? Na verdade, a gente nem chegou a parar, é que a gente teve algumas situações no ano passado e nesse ano, quando a gente está retomando a toda a força, a gente até parou com um tempo chuvoso muito intenso, né? E como as obras são, literalmente, as primeiras obras são parte só mexer com terra, é uma dificuldade muito grande de se desenvolver. Mas agora, já com esses últimos dias aí, já melhorou bastante o tempo, o pessoal já está trabalhando e esse andamento vai cada vez se desenvolver mais. A obra do contorno rodoviário tem previsão de ser concluída em dois anos. Em termos de cronograma, ela é uma obra de dois anos, né? Como a gente estava, assim, praticamente no zero agora, até o final do ano, então a gente está contando ainda com esses dois anos. Tanto é que o contrato deve ser prorrogado, né? Porque senão já se perdeu algum prazo. Mas eu acredito que em dois anos está pronta e tem aí uma vontade da empresa contratada de atender a gente até o final de 24. Mas eu ainda menos otimista acredito que vai nos dois anos, ou seja, abril, maio de 25. O contorno visa desviar o trânsito de veículos pesados da avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262. O engenheiro do DENIT explica onde terá início o contorno pela BR-262. Para nós, a estaca zero, né? O início é na rolovia 158, né? Chegando ali no Sucuriú, antes do residencial Montanini ali, uns dois quilômetros, aquela curva que a gente conhece, próximo da boiadeira pequena, né? A gente chama de boiadeirinha. Ali vai ter essa interseção e a gente vai seguir rumo a 262, né? Vai chegar aqui na altura da fazenda Rodei, um pouquinho depois da linha férrea, né? E aí tem esse viaduto. Aqui também tem um viaduto para sobrepor a linha férrea. E esse viaduto é onde a chegada de Campo Grande é a 262. O contorno passa por cima da rodovia, né? Então, os acessos são de acesso ao viaduto, desculpa, ao contorno. E é o acesso direto também para continuar com a cidade. Dali a gente vai em direção a 158 para a Brasilândia, né? Para ter uma noção, entrar a interseção de Brasilândia. O viaduto de linha férrea ainda hoje, né? Depois a Lagoinha e a Penitenciária. Então, o pessoal já tem mais ou menos uma noção de onde, né? Um pouco distante, não muito próximo como se encontra. E um outro viaduto, da mesma forma e tamanho da 262, né? Um 158 para a Brasilândia. E aí continua indo para o rumo a 262, já saída para São Paulo, né? Como será a obra do contorno na região de Jupiá. Para conhecimento pessoal, aqui a ponte, né? Aquela interseção pequena que temos lá do Jupiá. Para a frente dela, aos 400 metros, vai ter uma interseção. Essa, sim, em nível, não é viaduto, mas é uma interseção bastante ampla, né? Para as pessoas acessarem o contorno rodoviário. Esse segmento até a Cargill, ele é duplicado, né? Já é uma pista dupla. E vai um segmento que será todo iluminado pela própria construção da rodovia. Marinho esclarece como está o processo de desapropriação das áreas por onde vão passar o contorno. O projeto de desapropriação, ele foi um último projeto a ser realizado, até porque dependia da declaração de utilidade pública, dependia da aprovação dos projetos ambientais, tudo, né? Não adiantava você ir lá e definir uma área, desapropriar e depois, por questões ambientais, ter que mudar. Então, era necessário que determinasse todas essas outras para daí entrar definitivamente nos projetos de desapropriação. Então, por isso, eles demoraram um pouco mais. Mas a gente está trabalhando aí com a colaboração de alguns dos nossos proprietários, que vendo a seriedade e o trabalho que está sendo desenvolvido, já a gente já adentrou para ir trabalhando e esses processos estão concluindo. Em termos de projetos já concluídos, agora só a mesma parte burocrática para chamar o proprietário e fazer os acordos que devem ser feitos. Nós não temos nenhuma diferenciação entre um proprietário e outro, cinturão verde. A tratativa é a mesma com a prefeitura municipal, que é proprietária do terreno. E aí E aí E aí E aí E aí